Hoje eu vou contar para vocês uma história de Natal para as crianças grandes, para as crianças pequenas. Estou com o meu chapeuzinho e o meu pinho, que eu toco três vezes para iniciar a história. Quando o anjo do Senhor anunciou a todos os cantos que uma criança celestial chegou à terra, ele viu lá perto da manjedoura, por entre as palhas, um pequeno visorinho. E foi até ele, inclinou-se e disse, querido amiguinho, você poderia me ajudar a avisar para todos os animais dos cantos que uma criança celestial chegou à terra? O besourinho, mas quem iria acreditar em mim? Eu sou tão pequeno e feio. O anjo, então, pensou um pouquinho, em seguida tirou um fio de cabelo dourado e amarrou delicadamente no besourinho. E disse, tu tens agora uma luzinha que iluminará a verdade. O besourinho, agora vagalume, saiu voando por entre os ares e já foi avisando as borboletas. Depois foi pelos cantos avisando os coelhinhos por entre os arbustos, as pedras, todos os animaizinhos que ali estavam. E foi avisando um e outro e depois foi avisar os grandes animais. Avisou as girafas, avisou as onças, os elefantes e até o leão. E depois, pelos ares, começou a vagar e cantar para avisar aos passarinhos. E dizia, uma criança celestial chegou à terra, uma criança celestial chegou à terra. E dizem que até hoje os passarinhos cantam bem antes do amanhecer. Por conta deste dia. Mas, e os peixes? Quem será que avisou aos peixes? No dia da noite santa, caiu do céu muitas estrelas cadentes. Por todas as águas dos mar e dos rios. E assim, todo o reino animal ficou sabendo do que estava acontecendo. E dizem que até hoje, na noite santa, por volta da meia-noite, todos os animais conversam uns com os outros. Esta é a história do besourinho, que depois vagalume, ajudou o anjinho e a todos os animais. E dizem que até hoje, pelo menos, os animais conversam uns com os animais. E depois, pelo menos, as notificas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.